Bom pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa televisão Sharp É o modelo C2199B É um modelo aí da década de... comecinho da década de 90 Esse modelo aqui que eu tenho, essa televisão aqui, ela tá em bom estado Ela é de madeira, o acabamento dela é de madeira Englomerado, né? Mas ele tá em muito bom estado Não tem estufamentos nem nada, né? Não tem risco O único problema dessa televisão aqui é que faltou nesse pequeno acabamento aqui, né? Fumê É uma televisão bastante elegante, por dentro e por fora Ela tem tanta parte externa, estética, né? Ela tem esse vidro aqui por dentro É bem interessante porque ele dá uma impressão de televisão de tela plana É bem curioso aqui essa televisão Esses alto-falantes dela é destacáveis Ela tem... ele tem um acabamento condizente aqui com... com toda a televisão, né? Aqui as telas, elas estão um pouquinho amassadas Não tem como tirar essa tela aqui sem... ela é colada aqui É... essa telinha colada é um pouquinho difícil de tirar Inclusive junta um pó aqui, é bem difícil de tirar também Mas assim, no geral, a estética da televisão é boa, é bem legal Vamos dar uma olhadinha nas conexões por trás da TV aqui Bom, e tá aqui atrás, ela tem essas entradas aqui, ó Ela... claro, tem as entradas de antena, né? Entrada RGB S-Video Tem... as saídas do alto-falante Ela só tem alto-falante externo Entrada de áudio Entrada de áudio e vídeo, né? Aquelas... entradinhas de DVD, de videocassete E também tem... saídas Saídas de áudio Pra ligar num outro aparelho, né? É bastante interessante a televisão Aqui a serigrafia também, ó Ela tá bem... Bem... bem feitinha, tá vendo? O número de série, tudo bonitinha Quer dizer, é uma televisão já... bem moderna, né? Com essas... essas entradas de áudio e vídeo aqui já... Aí da década de 90 já Vamos ligar a televisão, vamos ver como é que é Ela tem os controles aqui, ficam escondidos, ó Dentro desse... Essa parte aqui que é... Entra e sai, né? Pra... A mostra dos controles Aqui tem o botãozinho de ligar e desligar Vamos ligar ela aqui pra mostrar Eu não liguei geral, fica difícil, né? Essa televisão tá com tubo bom Bem nítido e... É interessante que as cores dela também é bem vivas, né? Uma cor bem... É uma cor que fica bonita essa cor da... Do tubo dela Bom, a parte dos controles aqui É... Ela tem controle de vídeo e tem controle de áudio Interessante dessa TV Primeiro que ela... Ela já tem um apelo aqui pra ambientação de... De sala Você consegue posicionar aqui os alto-falantes do jeito que você quiser, né? Ela tem uma potência legal Uma potência de 10 watts Que é uma potência alta pra uma televisão, né? Então demonstra que a televisão foi feita pensando aí num... Conforto... Conforto de áudio, né? Nós temos controle de... Controle de... Graves... E agudos Com uma música fica mais fácil de observar a diferença E depois eu vou colocar no finalzinho uma música pra gente ver os controles atuando, né? Tem controle de balanço também, canal esquerdo, direito E os controles normais de vídeo, né? Vamos dar uma olhada aqui na... Como que funcionam aqui os controles de vídeo, né? Bom, a gente tem primeiro a coisa aqui Essa televisão é compatível com o sistema NTSC e PAL PAL-M, no caso, né? Aqui eu tô transmitindo em NTSC Ela tem o controle de PAL-M No caso aqui, fica incompatível, ele vai ficar branco e preto É... Temos aqui o controle de contraste também Mais contraste A gente pode regular, menos contraste Deixar aqui no contraste mediano Cor também, né? É possível ajustar a cor Como todas as outras televisões Tirar a cor ou colocar mais cor É... Brilho Mais brilho, menos brilho É... Também dá pra gente... Esse aqui eu tô fazendo uma transmissão aqui no canal 8, né? Pra gente ver como é que é a transmissão Com a recepção dela Mas dá... Ela também tem a entrada de áudio e vídeo, né? Como a gente viu Eu vou colocar aqui a... Mudar pra áudio e vídeo Ela tem o botãozinho aqui, ó Só que no caso O meu áudio e vídeo tá em PAL-M, né? Então eu tenho que trocar pra PAL-M Aqui o cara que fez a renderização aqui do vídeo Economizou um pouquinho na cor, né? Também já é um vídeo antigo Chaves é antigo Dá pra... Dá pra gente fazer esses controles Tudo legais, né? O controle de áudio De volume aqui em cima A pessoa, então, não precisa ficar abrindo toda hora aqui o... O sisteminha Ela ajusta, faz as ajustes e fecha, né? Papai, já cheguei Eu já vi Chiquinho! Fala, rapazinho Lindo, meu amor Que coisinha mais linda do papai O volume também Essa televisão tem controle remoto Mas eu não tenho ele aqui comigo Aqui eu tirei do... É... Pra ligar e desligar geral aqui Que é o que geralmente as pessoas fazem, né? Pois é um papel que acabo de jogar É uma televisão bastante interessante Bastante bonita Eu vou... Eu vou colocar aqui o... Na música pra gente ver o controle de áudio Muito bem Eu vou colocar aqui o controle de áudio Eu vou colocar aqui o controle de áudio É difícil uma televisão que tenha esses controles que atuem tão bem, né? Geralmente tem, mas é mais pra dizer que tem, vamos dizer assim, né? Esse aqui ele atua bem. Você consegue fazer uma ambientação bem bacana com o áudio da televisão. Fora que dá pra você ligar um amplificador, se você desejar, né? Uma potência legal. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí pessoal, televisão com bastante recurso, tem um certo apelo de áudio, bem interessante, é uma televisão bem bacana, mas é isso aí, essa televisão aqui não tem muito mais o que mostrar, é basicamente isso mesmo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa televisão aí, mais essa televisão aí, televisão da marca Chape, que hoje é majoritariamente de uma empresa chinesa, mas é isso aí, essa televisão aqui é dos anos 90, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí pessoal, então abraço, é isso aí, até o próximo.